Olá, queridos pais ou responsáveis por alguma criança que estude ou na educação infantil ou nos anos iniciais do Ensino Fundamental 1. Eu estou gravando esse vídeo a pedido de algumas amigas minhas que estão com certas dificuldades em trabalhar com seus filhos, atividades escolares em casa, em tempos de quarentena e educação domiciliar. Então, se você também tem dúvidas sobre esse assunto e gostaria de saber mais dicas de como proceder com o seu filho em casa, assista esse vídeo até o final. Eu sou a Mayara, pedagoga de corpo, alma e coração e formação e espero que esse vídeo agregue valor para você e seja útil. Não só para você, mas também para o seu pequeno ou para a sua pequena. Bom, então vamos ao vídeo? Roda a vinheta! Não tem vinheta, pessoal, porque eu ainda não aprendi a fazer isso, mas estamos estudando para. Bom, então vamos às dicas! Dica número 1. Rotina, pessoal. Toda criança em período escolar, nos anos iniciais, precisa muito de rotina. Não é à toa que quando eles entram na escola, eles precisam passar por um período de adaptação, que é exatamente esse processo de ser introduzido a uma nova rotina. Então, em casa, deve ser feito a mesma coisa, deve ser feito esse período de adaptação com a criança. Por quê? Porque ela ia para a escola todos os dias, agora ela não está mais indo. Então, ela saiu de uma rotina e ela tem que criar outra. E para criar rotina, você precisa ser consistente. Bom, as crianças pequenas, elas não se localizam no tempo através de horas, tá? Então, uma dica muito legal é que você estabeleça marcadores temporais com ela, tá? Então, por exemplo, Ai, filho, nós vamos fazer as atividades da escola depois do almoço. Ai, filha, assim que você acordar, tomar seu café, seu banho, nós vamos iniciar as atividades da escola, tá bom? Então, a criança, através desses marcadores, ela vai saber qual é o horário que ela tem que fazer a atividade. Isso já elimina um pouco de ansiedade, tá? Dessa criança e também evita birras. Porque depois dela já introduzida nessa rotina consistente, ela já vai saber que o dever dela, a tarefa dela vai ser naquele horário, tá bom? Bom, a dica número dois é sobre correção. E começa com um questionamento, pessoal. Corrigir ou não corrigir o meu filho? Bom, em primeiro lugar, você precisa entender que existe uma diferença entre correção e ajuda, tá? Corrigir é quando a criança, ela erra, né, alguma coisa na atividade dela e você vai lá e dá a resposta por ela. Já a ajuda é quando ela te pede ajuda ou você quer ajudá-la, mas só que você ajuda ela a chegar no raciocínio da resposta. Isso é mais trabalhoso. Obviamente, todo mundo tem o seu contexto, tem a sua situação em casa, né? Eu não sei qual é a sua situação e nem o seu contexto, mas é importante que você, pelo menos, equilibre isso, né? Ora você dá a resposta, se não tiver como você só ajudar, né? Ora você ajuda e você vai, pelo menos, balanceando isso, tá, pessoal? Porque, se não, inclusive, a criança pode ficar mal acostumada, né? E não conseguir processar depois, né? Não ter esse desenvolvimento do raciocínio devido a isso. Então, tomem muito cuidado com essa questão da correção. Ainda dentro dessa questão da correção, o que eu gostaria de dizer pra vocês é que cada professora, cada escola, está mandando as atividades de maneiras diferentes. Tem professoras usando plataformas, tá, digitais. Tem outras que estão mandando em grupos de WhatsApp a instrução via áudio ou via vídeo, né? Tem outras que estão usando e-mail, escrevendo aos pais e pedindo que os pais repassem a atividade pra criança. Existem diversas formas, tá, pessoal? É tudo muito novo. Mas o que é importante? É importante que você pergunte pra essa professora o que ela quer que você faça. Porque, por exemplo, existem situações no qual a professora tem acesso às atividades que a criança realizou logo depois que ela fez a atividade, né? Então, a professora pode dar esse feedback, né? Bem rápido. Agora, existe uma outra situação que é quando a professora não tem como dar esse feedback instantaneamente. Ou, sei lá, a criança está fazendo as atividades e em algum momento você vai e leva pra escola pra professora buscar. Eu não sei como que está sendo essa logística. Mas, se a professora já estiver dando esses feedbacks de forma mais instantânea, deixe pra ela corrigir, tá? Agora, se não, é importante que você corrija, mas que você saiba corrigir, né? Porque existe uma maneira de corrigir crianças, né? Então, eu vou gravar um outro vídeo pra isso não ficar muito extenso. Eu vou gravar um outro vídeo dando dicas de como você pode corrigir uma lição do seu filho, tá? Que tipo de feedback você tem que dar pra ela? Qual é o tipo de linguagem que você tem que utilizar, tá bom? E terceira dica agora, pessoal. Meu filho não quer fazer atividade. Já tentei de tudo, ele tá birrando, ele não consegue se concentrar. Bom, as crianças quando começam a querer levantar, desconcentrar na atividade, é porque elas estão cansadas, tá? Então, observem essa rotina dessa criança, né? Verifica qual é o melhor horário, qual é o horário que ela geralmente está mais disposta pra você realizar a atividade naquele determinado horário, conforme eu disse na primeira dica rotina, tá? Ah, mas não, não é isso. Não tá, ele não tá cansado. Eu sei que ele não tá cansado. Ele só não quer fazer porque ele disse que não vai fazer atividade nenhuma. Bom, a dica que eu dou, pessoal, é que você crie um repertório, você dê vocabulário pra essa criança te dizer o porquê ela não quer fazer. Porque existe um motivo. A atividade pode ser chata. A professora pode estar mandando uma coisa que a criança não esteja gostando. A criança pode estar cansada, a criança pode estar desanimada, a criança pode estar desamparada porque ela pode estar com saudades da professora e aquela atividade relembra a sala de aula. Puxa, tem tantos motivos. Então, assim, converse com seu filho, né? Pergunte, filho, o que você está sentindo? Você tá nervoso? Você tá cansado? Você tá com saudade da sala de aula? Você tá com saudade dos seus amigos? Né? Então, invista nas conversas com seus filhos, porque tenho certeza que vai fazer toda a diferença, tá? E uma dica valiosíssima é o trabalho com o reforço positivo ou muitos chamam de feedback positivo. que é o que? É quando a criança faz uma coisa e você dá uma recompensa pra ela. Bom, existem diversas estratégias pra isso. Eu também vou gravar mais um vídeo só sobre estratégias de reforço positivo, tá? Talvez já esteja aí o link em alguma parte aí da tela. Mas já adianto que esses reforços positivos, eles não podem ser materiais do tipo Ai, filho, se você fizer a lição, eu te dou um brinquedo. Não, não é disso que eu tô falando, tá? Então, assistam esse vídeo se você quiser ter mais ideias, inclusive criativas, pra fazer essa estratégia do reforço positivo. Gente, dica número 4, parceria entre escola e família. Pessoal, você, pai, mãe, responsável, você não está sozinho nessa, tá? Você precisa procurar a ajuda também da escola, conversar, dar o feedback pra professor. Olha, essa lição não tá sendo legal pra ele. sugestões, você pode motivar essa professora também. Porque o seu feedback, pra nós, professoras, pessoal, é muito valioso. Muito valioso. E a gente também tá aprendendo, né? Com essa questão de aprendizado à distância. Então, por favor, entre em contato com essa professora, converse com ela, exponha as suas dúvidas. Que eu tenho certeza que essa professora, ela vai te dar dicas mil vezes melhor do que eu, tá bom? E por último, quinta dica. Pessoal, não se julguem, não se culpem. Eu sei que tem um monte, um monte de amigas minhas, amigos meus, pais, responsáveis, que estão se sentindo mal, achando que o seu filho vai ficar atrasado. Se você tá assistindo esse vídeo, é porque você tá querendo dar o seu melhor. E todo mundo aqui, eu acho que eu nunca usei essa expressão com tanta convicção na minha vida. Todo mundo. Quando eu digo todo mundo, é o mundo inteiro mesmo. Nós estamos passando por esse processo, essa transição, essa mudança. Isso significa que a gente tá tendo que reaprender a fazer muita coisa e aprender a fazer outras. Então, assim, não se julguem, não se culpem. Não achem que a forma que você tá fazendo é errada. Porque você tá dando o seu melhor. Fora que, em segurança, a criança sente quando o adulto está inseguro. E isso afeta, sim, o aprendizado. Então, essa dica é muito valiosa. Seja leve. Se não tá conseguindo de um jeito, procura ajuda da escola. Assista aos vídeos que estão disponíveis na internet dando dicas. E assim, nós iremos superar essa fase. E espero mesmo que vocês também compartilhem comigo sugestões de vídeo. Coloquem as suas dúvidas nos comentários que eu quero muito responder. Lógico, né? Dentro da minha capacidade. Então, assim, acho que a palavra é essa. Empatia. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E é isso. Um beijo.